A presidenta Dilma Rousseff iniciou viagem à Suíça. Hoje ela visitou a sede da FIFA, a Federação Internacional de Futebol em Zürich. Veja na reportagem do nosso enviado especial, Ricardo Carandina. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida na sede da FIFA pelo dirigente da entidade Joseph Blatter. Dilma conheceu uma coleção de objetos que contam a história das Copas no mundo como bolas de futebol usadas em mundiais passados. No encontro com Blatter, a presidenta deu de presente a ele uma coleção de moedas comemorativas lançada pelo Banco Central e recebeu uma flâmula. A presidenta reafirmou que o Brasil está preparado para sediar o Mundial de Futebol. O governo brasileiro, eu estou em janeiro, tem todo o empenho. E não é só nos estádios. Os estádios são obras relativamente simples. Para todo o empenho, para ser a Copa das Copas. Isso inclui estádios, aeroportos, portos, inclui todas as obras necessárias para que a gente seja o país que bem recebe todos aqueles que vão nos visitar. E eu quero dizer o seguinte, podem vir ao Brasil, vocês serão recebidos de braços abertos pelo povo brasileiro. Dilma Rousseff e o presidente da FIFA anunciaram que a Copa do Mundo no Brasil, evento que vai ser transmitido para milhões de telespectadores em praticamente todos os países, vai servir também para chamar a atenção do mundo para problemas como racismo e discriminação. E na abertura do Mundial, um pombo vai simbolizar o desejo de paz no planeta. Acho que esses três aspectos da Copa das Copas orgulham muito, eu acho, a mim. Mas eu acho que contribuem imensamente para transformar a Copa lá no Brasil, num evento que tenha também uma dimensão, que deixa um legado, além do legado para o meu povo, o legado em termos de mobilidade urbana, de metrôs, de melhoria das condições de vida da população brasileira, que deixa um legado em termos de valores para o mundo. Nós estamos no momento que as pessoas precisam de reforçar, reiterar valores. Amanhã, a presidenta Dilma Rousseff estará em Davos, também na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial.